Os cursos técnicos são a oportunidade de acessar um curso de qualidade e um curso gratuito. As instituições privadas, elas são avaliadas, são instituições de qualidade, avaliadas pelo Ministério da Educação ou pelo Sistema Estadual da Educação e as redes públicas e as redes do Sistema S. É uma grande oportunidade, porque os cursos técnicos têm uma alta empregabilidade pela característica prática da formação que eles conferem. Normalmente, a pessoa que termina um curso técnico facilmente consegue, após o curso, o seu emprego. A educação profissional, a educação técnica especial é muito ligada para a questão da competitividade, do aumento da qualidade do serviço prestado, em especial no setor industrial. Então, tanto a área de logística, ela está muito ligada a essa questão industrial, como a própria segurança do trabalho e as áreas tecnológicas, como informática e as demais áreas, como eletrotécnica, mecânica, são muito procuradas. Além disso, a área de saúde, que é fundamental, é importante, com o curso técnico e enfermagem. Pedi para o senhor fazer, então, esse balanço das inscrições até agora. Ainda faltam pouco mais de dois, três dias para o final das inscrições. Como é que está sendo? A procura está muito boa. O sistema abriu ontem. A gente já tem quase 140 mil inscrições no sistema. A gente tem a expectativa de, até sexta-feira, preencher todas as vagas disponíveis, em torno de 290 mil vagas, para que a gente faça a concorrência da primeira chamada. E aí, na próxima semana, na terça-feira, a gente divulga o resultado da primeira chamada. E quarta, quinta e sexta, os selecionados devem procurar as instituições e comprovar as informações que prestaram no sistema informatizado. Havendo mais sobra de vagas, a gente abre uma nova oportunidade para os que se inscreveram nesta semana, para que eles participem da segunda chamada.